Fala galera do canal Andrade Games, tudo bem com vocês? Espero que sim. Estamos saindo aqui com a nossa carga aqui de uma empresa de Stuttgart. Fazer a terceira entrega aí do evento da SSS aí com a nossa bravíssima DAF. E a gente tá agora com 13 toneladas aí de eletrônicos pra entregar lá na Expo. Estão vendo aí que a chuva que pegou a gente aí na última viagem à noite persiste aqui na Alemanha, né? Olha o avião, olha. O que é aquilo ali? É um avião que pousou ali? Deixa eu ver. Nossa, tem um aeroporto aqui atrás, ó. Realmente foi um avião que passou ali. Que susto. Tomar cuidado aqui e sair pra esquerda. Essa aqui é a visão que eu tenho da esquerda. Não é uma visão muito boa, né? Vamos voltar aqui pra câmera externa pra gente dar uma olhada melhor, né? Tá tranquilo. Do outro lado ali também de boa. Vambora. Galera aí, já vai deixando aquele like, deixando o comentário aí, se inscrevam, ativam o sininho pra dar aquela moral pra gente, beleza? Agora o nosso relógio já está certo. São exatos, são exatas 9 horas e 46 da manhã. Hoje aqui no game uma terça-feira chuvosa aqui em Stuttgart. E essa viajizinha aqui vai ser um pouquinho maior, hein? 541 km. Eu tô vendo o farol aqui, ó. Vocês não estão com visão do farol, mas eu tô aqui no monitor direito, ó. Agora abriu. No monitor direito eu consegui, eu consigo ver o farolzinho mesmo. Que tá na altura da janela, né? Vou fazer um pouquinho mais aberta a curva, porque a gente tá com reboque duplo. Pra não ficar enroscado ali, né? E olha só essa ponte aqui do lado, que top. Na verdade eu pesquisei essa... Park House aí na internet. Aquilo ali é um... Opa, opa. Usa a marcha errada. Aquilo ali é um estacionamento, galera. É um estacionamento ali, bem top, né? Pra quem já passou ali e não sabe o que era, achava que era shopping, pegou um pavilhão de exposição também aqui em Stuttgart. Ali é um estacionamento. Vai abrir ou não vai? Bora. Acho que essa aqui vai ser, se não parar a chuva, né? Provavelmente essa aqui vai ser a viagem... A primeira viagem aí com chuva pesada. Que a gente faz aqui na câmera on board. A única coisa que eu não curto muito na chuva... É o mesmo problema de viajar à noite, né? Fica muito escuro. E aqui no caso da chuva não fica tão escuro. Mas fica embaçado, né? Você não consegue ver... Todo aquele cenário, né? Nossa, a gente vai passar bem rente aqui, hein? Ao estacionamento aqui. A gente coloca aqui na câmera externa pra gente dar uma olhada, ó. A gente passou bem embaixo aqui da... Daquele estacionamento ponte. Que top, hein? Já que a gente tem que tomar cuidado, né? Porque a nossa DAF não tem pneu slick igual na Fórmula 1, né? Tem que tomar cuidado aí com a velocidade. Tentar antecipar aqui a frenagem também nas curvas, né? Deixar pra frear em cima, a gente provavelmente... Vai sair de frente com o caminhão e vai bater. Então tem que tomar bastante cuidado agora aqui nessa parte aqui com chuva. Pode correr? Pode correr um pouquinho mais, sim, claro. Mas só tem que tomar cuidado pra não frear bruscamente, né? A gente não tem pneu slick, mas bora. Só que a gente consegue ultrapassar. Lembrando que a gente tá limitado a 90km, né? Vou pegar aqui pra direita. Olha lá, o amigo pegou a saída, né? Vou ficar aqui então na direita, tranquilo. Agora a gente tem que cuidar um pouco mais do combustível. A gente tá com... Um pouco menos de meio tanque. Que é esse último ponteirinho aqui, ó. Não, ele tá um pouco acima de meio, na verdade. Ele tá com dois terços de combustível. Pra essa viagem aqui vai dar tranquilo. Toma ele em chuva, hein? Olha os vidros laterais aí, como é que tá moiado. Agora o da direita ali também, ó. Chuva brabíssima. Voltando pra câmera interna. Vamos seguir viagem. Previsão de chegada no cliente às 18 horas. É uma viagenzinha aí longa, né? Agora vai dar 11 horas da manhã. Motorista já vai chegar com fome lá no cliente, hein? Seis horas? Já é a hora da janta, né? Praticamente. O certo era aqui fazer uma parada e almoçar no caminhão aqui. Na verdade a gente teria que fazer, se fosse na vida real na Europa, teria que fazer uma parada de qualquer forma, né? Porque eu acho que eles não podem viajar mais de 4 ou são 5 horas diretas. Então, eu acho que eles podem fazer de 8 ou 9 horas de viagem no dia, né? E nesse tempo aí tem que fazer uma pausa. De meia hora, né? Então, se o cara viaja ali 4 horas, 5 horas, ele faz uma pausa de meia hora. Que é o tempo, acho, de ele almoçar, ir no banheiro, descansar um pouco. Meia hora é apertado, né? Mas, acho que é no mínimo meia hora, né? Pode esticar pra uma hora e tal, depende da empresa. Mas é no mínimo meia hora por lei. Não quer dizer que tem que ser meia hora. E depois ele segue o restante da viagem dele, né? Então, essa pausa aí daria certinho pra gente fazer almoço, né? A gente chegaria lá no cliente, fazer um cafezinho da tarde ou uma janta. A chuva nem apertou, nem amenizou. Tá mantendo a antecedade, né? Mas tá bonito também essa paisagem aqui, chuvosa, hein? Olha as nuvens pesadas lá na frente, carregada. Outrapassando aqui. Aí já bateu o limitador, 90 km. Tá, vambora. Só preciso ajeitar nesse painelzinho aqui da DAF, que eu já tenho na Scania também. Que é o destino e quantos km tá faltando, né? O destino é fácil, a gente tá indo lá pro Expo Hanover, né? Fazer mais a nossa terceira entrega. Mais pra outras gameplay que a gente fizer com a DAF. É bom a gente já deixar tudo atualizadinho o painel, né? Já acertei o horário aqui real do game, 11 horas e 51 minutos. Eu também não tenho a previsão aqui do computador de bordo de chegada no cliente. E nem quantos km tá faltando, eu tenho que abrir aqui, ó. Computador aqui na tela do jogo. Vai tá tranquilo também. Vou pegar aqui pra direita. Não, só porque eu ia pegar a direita... Vamos manter aqui na faixa, né? Ah, mas dá pra pegar. Tem uma faixa pra lá. Vamos ficar aqui. Boa. E aqui, ó, na minha botão box, eu controlo também a intensidade do limpador, ó. Aqui eu diminuo. Ó. Ele, eu acho que ele não desligou, ele tá na velocidade mínima aqui. Ó o aviãozão decolando lá na frente. Tá vendo? Ele deixa um pouco... Molhar mais aqui o vidro. E no outro botão aqui, ó. Eu aumento a velocidade. Opa, deixa eu ficar na pista. Ó. Vamos apertar mais uma, deixa eu ver, ó. Acho que essa aqui é a máxima. Essa aqui é a máxima. E a DAF, ela tem três limpadores, né? Que interessante. Vamos reduzir, deixar na velocidade que tava. Acho que essa daqui, ó. Essa daqui tá ideal. E aí, a nossa DAF, que tá príssima. Opa. Opa. Eita, lasqueira. Câmera externa. E olhando pra trás, nunca é bom, né? Veio a curva ali, já arrancamos logo, foi uma placa ali. Você tá doido? O Andrade faz tempo que tava devendo uma barbeiragem aí pra vocês, né, galera? Nos últimos vídeos aí, eu não tenho aprontado tanto. Então, quem tava com saudade aí da escola de barbeiragem do Andrade, toma essa aí pra vocês aí. Já deixa aquele like, pelo menos, né? Você vai criticar aqui o barbeiro, pelo menos deixa o like, pô. Vambora. E toma ali, chuva. Pra quem gosta de chuva e caminhão, né? E quer... E tá com insônia, esse é o vídeo. Vê pra você dormir aí, ó. Coloca o vídeo aí, põe o fone de ouvido. Põe o fonezinho de ouvido bacana. O somzinho do caminhão já é gostoso pra dormir, né? Aí você vê esse barulhinho de chuva, ó. Barulhinho de chuva aqui batendo na lata do bruto. O vídeo vai ficar aí, mais ou menos, acredito eu aí, com meia hora, aproximadamente. Então, é um tempinho bacana aí pra... Pegar um soninho, dar aquela cochilada, fim de tarde e a noite, né? Pra quem tem criança pequena também. E não quer gastar uma gasolina aí, dando a volta com a criança de carro pra dormir, né? Quem é pai sabe, né? Os moleque, meus dois. Quando eles tinham dificuldade pra dormir, eu colocava eles lá na cadeirinha do carro. Dava umas voltinhas pelo bairro. Voltava pra casa dormindo e eu colocava no berço. Só que hoje em dia, né? A gasolina tá meio cara aí pra gente fazer esses procedimentos, né? Então, uma dica pra você, ó. Coloca ele de frente aqui, ó. Coloca aí na TV. A play do Andrade, dessa viagem. Pega a cadeirinha aí, ou a criança no colo. Bota ele pra assistir, escutando o sonzinho aí do motor. E vai balançando ele no colo e tal. Certeza que ele vai pegar no sono também, hein? Dica do Andrade. Eita subidinha aqui, hein? Já tá dando uma melhorada aqui na chuva. Vou diminuir um pouquinho aqui o limpador. Vamos pegar aqui pra direita. Eu tô achando esse caminhão. Eu vou ficar aqui mesmo. Tô achando esse caminhão aí na frente. Vai segurar a gente depois. Se eu for trocar as palhetas aí de limpador da DAF, vai gastar um pouquinho a mais, hein? Três... Três pá de lim... O limpador. Vai funcionar bem, hein? Não tem assim na esquerda. Botava ele pegar... Pedir pra eu sair à direita, né? Logo agora é que... Tô ultrapassando o caminhãozinho ali. Ainda bem que era pra ficar em esquerda. É, o motorzinho fica fraco quando eu boto a décima sexta aqui. Eu vou ficar na... Na décima quinta mesmo, por enquanto. E toma ali raio, hein? Caindo bastante raio aqui na Alemanha. Não dá pra ver o nome da cidade que a gente tá ali. Opa, segura. Acidente, aí chuva. É isso aí, acidente na estrada. Estava estranhando eu não ter nenhum acidente aí com a chuva pesada. Ali foi o primeiro. Deixa eu ver quantos km faltando até o cliente. Estamos na metade da viagem. Um pouco mais da metade. Duzentos e trinta km faltando até o cliente. E agradecer, galera, aí o apoio de vocês aí. Os likes que a galera tem deixado, os comentários aí. O canal tem engajado bastante, graças a Deus. Tem bastante gente chegando nova aí. E agradecer a todos também que estão chegando agora. Eu não sei se eu vou conseguir fazer live, galera. Tô naquela dúvida ainda até hoje. Se eu faço live, se eu crio um canal de live. Tô tentando aí também criar alguns shorts de alguns vídeos meus aí. Que viralizaram um pouco mais aqui com vocês no canal. Criar uns shorts aí a partir dos vídeos. Porque agora o YouTube tem essa função, né? Você pegar o seu vídeo e já pelo painel mesmo lá de administração criar um short. Muita gente vai ver que pode ser até um vídeo antigo aí. De um mês, dois meses atrás. Mas a ideia do short é divulgar o canal, né? Trazer uma galera nova aí que não conhece o canal ainda, né? E acabar vendo ali aquele vídeo curtinho e tal da nossa gameplay. O cara acabar vindo, conhecer o game, conhecer o canal e se inscrever, né? Pelo que eu tava vendo aí, é uma boa. Você que tem canal aí no YouTube e ainda não cria shorts. Acho que tá valendo a pena criar agora, hein? Pesquisem aí sobre. Parece que agora você pode criar a parte diretamente ali pelas opções ali do seu vídeo. Já tem o botãozinho ali criar short. Rapidinho pra você criar. E parece que na hora que você publica já fica um link nesse short pro vídeo principal. Então se o cara curtir o short lá e quiser ver o vídeo completo, ele já consegue ali pelo próprio short acessar seu canal e acessar o vídeo. Parece que essa aí foi uma melhoria que foi feita recentemente na parte de short, né? Porque antigamente o pessoal falava que a criação de short aí prejudicava o canal, né? Porque baixava muito a retenção. Porque é 15 segundos o vídeo, né? Então o cara assiste aqueles 15 segundos de todos os shorts que você cria e não vai pro vídeo principal lá que tem mais... pra dar mais retenção, né? Mas agora com essa ideia do link, acho que vai ser uma boa. E... E tem outra também, né? A questão de expandir inscrito, acho que é a principal. Porque... O cara que tava dando essa explicação sobre os shorts falou que mais da metade de visualizações hoje no YouTube são vídeos de short. Então os shorts, visualizações, já passaram as visualizações dos vídeos normais. Então a galera já tá naquela igual os TikTok, né? Só vê o vídeo, passa. Vê vídeo, passa. O cara não quer mais ficar no canal e assistir um vídeo longo, né? Vou pra cá. Então dificilmente... Vou te aumentar. Agora a chuva dá uma apertada, hein? Então fica a dica aí pra quem tem canal. Tem bastante gente aí que tem canal, que eu sei, que segue aqui, né? Então... O shorts parece que agora vai dar uma... Melhor integrada aí com o canal. Então vamos testar, né? Vamos ver se vale a pena. Eu vou sair criando shorts aí com o doido aí que... Vai que buga o canal também, né? Falei do shorts, tava falando da live, que a live é a mesma coisa, né? Às vezes você... Vale a pena você criar um segundo canal só pra fazer live. Se vocês aderirem à ideia aí, a gente cria um segundo canal de live. Já vou deixar o link aí nos próximos vídeos pra galera ir se inscrevendo pra gente ir agendando umas lives aí. Beleza? Nossa, faltando aí 120km, hein? E aqui complicou o trechinho aqui, ó. Tem que ultrapassar. Ó o carrinho do Mr. B aí. Cara, tá pesado, né? Tá levando um tratorzão. Vamos passar essa galera aqui de caminhoneiro aqui por fora. Ó a fila de caminhão. Toma ele em chuva. Esse DAF aqui podia ser em neon, aí ia ficar mais bonito. Tem uns acessórios, assim, de logomarca. Acho que da Mercedes, da Volvo. Se eu não me engano, ele é neon. À noite ele acende. Aí é top. Vale, vale, dá pra ler as placas ali. Mas eu vi que já tava escrito Hanover ali. Tamo chegando. Tá faltando 80km agora. Desceu aqui mais uma parada pra abastecer, ó. Caminhão ficou na frente. Acho que o caminhão ficou na frente. Eu veio aqui, mas aqui era um posto, ó, pra abastecer. Mas a gente tá tranquilo. Tá com meio tanque. Vambora. Eita, mais um acidente. Batida feia, hein? Batida feia. E a gente passando aqui acima da velocidade, praticamente, né? Ah, tá aí uma coisa que a gente não vê toda hora aqui pela Europa, ó. Pelo menos no game, ó. Cegonheiro. Até carga, né? Difícil a gente achar umas cargas sem cegonha por aqui. Na América Antônica, acho que tem mais. Porque tem a Tesla lá, né? Olha aí. É a empresa lá que é como se fosse a Tesla, né? Olha aí o cegonheiro. As carangas, hein? Até que o cara tá com uma DAF também? Deixa eu ver. Opa. Dá uma mais cânia. Voltar pra câmera interna aqui. Sinal vai dar ruim. Bora, cegonheiro. Bora que eu vou ter que entrar aí. Bora, 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 bora. Tranquilo. Vambora. Quando tá em estrada assim, é melhor deixar o GPS numa escala maior pra você ter visão das saídas, né, cara? Nem agora. Eu já tava muito próximo ali. Na hora que eu vi a saída, quase que a gente não consegue pegar o acesso ali. Mas deu certo. Vambora. Um trechinho de obra aqui. Passar com um pouco, reduzir um pouquinho a velocidade, né? Um trecho de obra, por exemplo, é bom a gente reduzir pra não ter risco de acidente. É, e a viagem vai ser completa na chuva, hein? Já estamos chegando no cliente, ó. Contra o 9KM. Já estamos chegando aqui na Expo. Nossa terceira entrega. E olha só que legal. A gente passa embaixo da ponte, ó. Você vê aqui, dá uma parada na chuva, ó. Tá vendo? Bem simulado o game, hein? Continue à direita e depois vire à direita. Vire à direita. Esse trechinho aqui eu já conheço essa rotatória, hein? A gente sempre chega por ela aqui na Expo. Continue à direita e depois vire à direita. Olha lá, a plaquinha ali de novo. Vire à direita. Um pouquinho aberto. Lembra que a gente tá com o reboque duplo, né? Tem que tomar cuidado. Chegou. Agora a gente fica na esquerda. A gente já está errando. É, a gente ia ficar na esquerda aqui que é melhor. Lá na frente a gente pega a saída pra esquerda. Olha aí a nossa gafa. Pega a esquerda aqui no farol, ó. Ó, o reboque da Krone tá aqui na direita. Continue à esquerda e depois vire à esquerda. Vire à esquerda. Horário local agora quatro e quarenta e quatro. Chegamos dentro do horário previsto. Aqui pode, né? Abriu pra gente entrar aqui. Deveria ter fechado ali, né? Ou continuar fechado ali. Que aí você fica dependendo da boa vontade da galera que vem ali no sentido contrário parar pra você entrar, né? Estamos aí. Já chegamos aqui de dia, de noite, com um pouquinho de chuva. E agora chegando no fim da tarde aí com bastante chuva. Chegando aqui em climas diferentes pra gente não enjoar aqui da Expo, né? Vai ter uns escritórios aqui também, né? Uns prédinhos aqui. Prepare-se para virar à direita. Vire à direita. E toma-lhe chuva. Aí, Ex, quase trinta. Praticamente vai ser trinta minutos de vídeo, né? Vou fazer a manobra ali ainda. Espero que não tenha manobra, porque a gente tá com o reboque duplo. Espero que seja uma... Que possa parar logo de frente ali, né? Vamos ver. Pela posição ali, acho que a gente vai parar de frente. Vamos ver. Fazer um pouquinho aberto aqui. É isso mesmo, ó. A gente vai parar aqui do lado esquerdo, ó. Vai parar de frente. E ali tem um stand, ó. Pra tomar um cafezinho ali da feira. Tem um standzinho ali. Vamos ver aqui. Parando tudo torto. Ah, deu bom. Tá mal mesmo, torto, né? Olha lá o standzinho ali do café. Dá pra tomar um cafezinho depois ali. Esperar um pouquinho também a chuva passar, né? Tá aí. Mais uma entrega concluída aqui no evento da SCS. Já deixa aquele like bacana aí pra gente, beleza, galera? Agradecer aí todo o apoio de vocês. Tamo junto. Até o próximo vídeo. Vamos contabilizar a nossa terceira entrega. Boa. Terceira entrega concluída. Falou. Obrigado.